Olá, estes são os destaques do Redação TV dessa quinta-feira, 11 de maio. Um dia de tristeza e despedidas. Morreu em Porto Alegre Luiz Carlos Borges, um dos maiores nomes da música regional do Rio Grande do Sul. A capital também perdeu hoje o ex-prefeito e vereador mais antigo e longevo, João Antônio Dib. Os debates sobre o futuro da juventude gaúcha na Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a valorização das práticas de gestão voltadas para a qualidade de vida e a proteção da saúde mental dos trabalhadores na indústria. A Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acontece a cada três anos, voltou a ser presencial em sua 11ª edição e debate justamente a situação no período pós-pandemia de Covid-19. Realizado na PUC, o evento serve para mobilizar a sociedade na construção de diretrizes e políticas públicas para a juventude gaúcha. Alanes, Vitor, Luan e Jennifer são os quatro jovens que, por meio do edital do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, participam da conferência. A proposta é o movimento, deixar apenas de escutar para estar no palco, com lugar de fala. E eles têm muito a contribuir com o debate principal sobre as consequências da pandemia. Principalmente o nosso foco em questão aos estudos, o que veio prejudicando bastante, a gente veio perdendo o foco. A dificuldade, como o nível de ansiedade dos jovens, adolescentes, a depressão também aumentou o nível bastante, acredito que isso também tem atrapalhado até mesmo a questão da socialização dos jovens com outros jovens, a inserção deles na sociedade. Enquanto a gente estava na pandemia por conta de internet, não estava conseguindo acessar, algumas escolas não tinham verba para poder imprimir papéis, igual aconteceu na minha escola. A gente não tinha muitos meios para poder se comunicar, assim como é nas aulas, tu consegue tirar melhor suas dúvidas com o professor. A gente vê que caiu bastante o rendimento de muitos alunos. Pelo que eu vi, pelo que eu passei, eu não tinha internet para fazer muitos trabalhos, pensando aí eu tinha que ir lá, imprimir e fazer e depois entregar lá no colégio. Quando voltou às aulas, alguns amigos meus, que eu tive a sorte de poder ver eles de novo, depois que acabaram as aulas, estavam muito diferentes, estavam mais antissociais. Muitos disseram que depois que passou a pandemia, estavam muito jovens com depressão, ansiedade. Eu sou um dos representantes da pessoa com deficiência, porque é um dos temas que pela sociedade é esquecido, muitas das vezes, então é por isso que eu estou aqui também. Estar representando outros adolescentes do Rio Grande do Sul, e isso é uma honra muito grande, assim como para mim, como as gurias também, que é algo inexplicável, né? Tudo que está acontecendo nessa conferência está sendo incrível para nós. E aqui é esse momento de a gente poder estar pensando isso junto, com propostas para o Estado e para a União, de como a gente vai dar conta desses retrocessos que nós tivemos nesses últimos tempos. A gente tem uma visão de que o adolescente, ele não é o amanhã mais, ele é o hoje. Então a gente tem que trabalhar com ele hoje, porque amanhã, o futuro, ele já é adulto. Então se a gente não conseguir dar uma qualidade, hoje, amanhã a gente não sabe o que vai ser. Então acho que a gente tem que conseguir trabalhar essa questão do presente, do agora. Então essas propostas é para agora. Ao longo de quatro dias, os 25 grupos de trabalho abordaram questões como a promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes e o enfrentamento de vulnerabilidades. Três propostas por eixo de debate são votadas na plenária final. Após a definição, são encaminhadas para a conferência nacional que ocorrerá em novembro. A gente está aqui reunido para isso, para ouvir, ter garantia da fala do direito da criança e do adolescente, mas também para ver todo o sistema de garantia de direitos, que são vários segmentos envolvidos, os conselhos municipais, o conselho estadual, o conselho nacional dos direitos da criança e do adolescente, as secretarias municipais, onde tem a política de proteção da criança e do adolescente, a política de assistência social, de saúde, educação. Então tem que haver uma grande sinergia para a gente conseguir mobilizar, de fato, o direito humano da criança e do adolescente. Eu acho super importante a gente poder falar o que a gente acha, a nossa opinião e lutar pelos nossos direitos, porque tem alguns que estão sendo violados e a gente não acha certo. Ter esse espaço de fala, onde a gente pode se apresentar e ter autonomia, está sendo muito legal. Uma experiência única. É isso aí mesmo! E a gente segue falando da conferência estadual com o diretor de políticas para a criança, juventude e adolescente da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Estado, o João Pedro de Azevedo, que está conosco aqui no estúdio. Diretor, a gente acompanhou ali na reportagem o envolvimento dos jovens, quais as políticas e também as ações que podem ser adotadas, construídas e aplicadas a partir desse debate. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado, Fernanda, pela oportunidade. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, justamente a conferência é realizada na busca desta construção de ideias. Não tem como a gente falar sobre alguém sem trazer ele para fazer parte do debate. Não tem como falar sobre criança, adolescente, juventude, sem trazer eles para serem atores dessa discussão. E foi o que aconteceu. E foi uma conferência de sucesso nesse sentido, porque os jovens estiveram presentes em todas as etapas, desde as conferências municipais e agora também na conferência estadual, participando de grupos de trabalho, nas oficinas e discutindo, debatendo, sendo ouvidos, questionando. Foi muito interessante. Foi uma experiência que nos permitiu realmente alinhar algumas visões sobre ações a serem tomadas pelo poder público como um todo, pela comunidade, de que maneira que os órgãos envolvidos podem auxiliar nessa garantia dos direitos das crianças e adolescentes e também no enfrentamento às diversas violações que a gente viu que se intensificaram, infelizmente, com a pandemia. Pois é, a gente viu na reportagem da Lizelle Félix a pandemia aparecendo muito nos discursos dessa juventude, de problemas relativos à educação, à inclusão digital, a própria saúde que é lembrada ali por um dos jovens. Qual é a avaliação também da Secretaria e dessa diretoria das ações que devem ser implementadas? Na verdade, a gente sabe que a pandemia, ela não criou nenhum problema novo, mas ela intensificou. Então, a gente sabe que vai ser preciso um olhar todo especial e o governo está adotando essa postura, não só pela Secretaria de Direitos Humanos, de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, mas de uma forma transversal dentro do governo do Estado, até porque a gente sabe que o jovem tem que ter saúde, isso, nós temos uma secretaria específica, a educação tem uma secretaria específica e assim por diante. Então, a gente vê que está tendo um olhar especial, porque temos, inclusive, ações sendo organizadas pelo gabinete do vice-governador, que são exatamente focadas na primeira infância, para termos uma primeira infância melhor, e nas oportunidades e direitos da juventude. É algo que a gente está discutindo agora na etapa de construção do PPA, para focarmos os investimentos nesses programas, que venham a poder, justamente, a garantir esses direitos desde a primeira infância, que é fundamental para o desenvolvimento adequado das crianças, para depois terem uma vida jovem, adulta, em sua plenitude, mas também, quando chega na juventude, e hoje a gente vê muitos jovens realmente desprovidos de muitas oportunidades de acesso à cultura, a esporte, a educação, de acesso à inclusão digital, e também para poder se capacitar e ser inserido da melhor forma no mercado de trabalho e ter uma renda qualificada. Então, os programas estão sendo construídos com essas discussões e com esse foco. Como eu disse, estamos em uma etapa de preparação. Hoje, o governo já tem algumas ações. Nós temos, por exemplo, na região metropolitana, os centros da juventude, que no aspecto, pelo menos, do jovem, já age dessa maneira, capacitando, fornecendo oficinas, e tem tido resultados fantásticos, por exemplo, na redução da criminalidade, na redução das penas socioeducativas que os jovens que lá estão acabam sendo submetidos. São políticas, diretor, que vão trazer ganhos por toda a vida desses jovens que a gente viu. E é importante que o senhor esclarece para a gente também que após essa discussão, então, as medidas vão sendo aprimoradas, para a gente entender também o que acontece depois dessas reuniões, quais são os encaminhamentos. Perfeito. Tivemos ali, por exemplo, muitos pedidos, uma movimentação muito forte no fortalecimento do atendimento multiprofissional, multidisciplinar dentro das escolas, para que possa se ter um suporte maior no aspecto psicológico, da assistente social, dentre outros ramos de atendimento que permitam esse desenvolvimento melhor das crianças. E aqui é um tema que a gente vai voltar com certeza no Redação TVE. É muito importante esse debate e trazer também as ações que estão sendo conduzidas. Eu agradeço demais a sua atenção. O diretor de Políticas para Criança, Juventude e Adolescente da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Estado, o João Pedro de Azevedo. Muito obrigada mais uma vez e uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço, Fernanda. Uma ótima noite a todos. E ao longo da semana, você acompanhou aqui no Redação TVE uma série de depoimentos em homenagem ao Dia das Mães. São relatos de dedicação e afeto, uma forma de compartilhar as experiências da maternidade. E hoje nós vamos ouvir a história de uma mãe solteira que concilia trabalho e família, mostrando o significado do amor materno. Meu nome é Kelly Santos Godói, eu tenho 39 anos. Eu tenho duas filhas, a Nátaly, de 15 anos, e a Lauren, de 10. E eu, no momento, trabalho como caixa operadora, mas eu já fiz muito, já trabalhei em muitos tipos de coisas, vários ramos. O desafio maior é o que a gente está vivendo hoje. Tipo, preconceito, problemas na escola. Os adolescentes de hoje, eles estão com uma cabeça, né, bem conturbada, assim. E daí a gente tem que ter uma cabeça bem, mil vezes melhor que a deles, para poder passar para o nosso filho, para a nossa filha, né, não, não é assim, tentando passar o lado bom, o lado melhor das coisas. A minha mãe Sueli, ela quer ser advogada, se Deus quiser, ela vai conseguir, porque eu estou dando todo apoio para ela. Não é fácil, porque é eu sozinha, eu sendo mãe e pai, claro, eu tenho o apoio da minha família, mas, tipo, a responsabilidade é minha, né. Eu sou mãe e pai ao mesmo tempo, mas eu acho que eu estou fazendo um papel 100%, até mais que 100%. E eu acho que mãe é isso, tu abraçar e tu agarrar teu filho com todas as forças que tu tem e fazer de tudo por ele. E eu acho que, além de eu fazer pelas minhas filhas, eu consigo fazer pelas outras pessoas, então eu me sinto muito feliz. E o frio deve ficar mais intenso nas primeiras horas da manhã em alguns pontos do Estado. É o que a gente confere agora na previsão do tempo para esta sexta-feira. Na região metropolitana de Porto Alegre, dia parcialmente nublado. Nas demais áreas, predomínio de sol e poucas nuvens. Na fronteira com a Argentina, o céu permanece completamente aberto. O frio será intenso no centro do território gaúcho e na serra, onde pode gear nas primeiras horas da manhã. Em Porto Alegre, mínima de 13, máxima chegando a 19 graus. Variação entre 9 e 22 em São Borja. Em Cambará do Sul, congeada, os termômetros vão dos 3 aos 16 graus. Agora a gente fala de saúde mental no ambiente de trabalho. Com muitas demandas e um ritmo mais acelerado, fica difícil manter a qualidade de vida e muita gente pode até adoecer. Esses desafios foram debatidos no evento SESI Conecta a Saúde, realizado nessa semana aqui em Porto Alegre. E a gente vai saber mais sobre as práticas debatidas ao longo dessa atividade com a gerente de suporte e operações estratégicas do SESI, a Lisiane Mendonça, que está conosco aqui no estúdio. Lisiane, qual a importância de trazer esse tema da saúde mental para o ambiente de trabalho e o que foi debatido aí nesse evento? Obrigada e bem-vinda. Tudo bem, boa noite, Fernanda. Então, o SESI Conecta a Saúde é um evento que já está na sua terceira edição e que nós procuramos trazer, então, procuramos falar sobre esses múltiplos fatores que impactam, compõem a saúde das pessoas, mas, principalmente, nesse recorte do ambiente de trabalho, que é para poder fazer essa conexão e ajudar também as empresas a fazer essas discussões e refletir sobre as principais estratégias que podem ser adotadas, a priorizar investimentos e o que são os pontos principais a serem trabalhados. Essa terceira edição, a gente fez ela de forma híbrida, nós tivemos em torno de 13 mil inscritos de forma online e 1.400 pessoas representantes em sua grande maioria de empresas, de RHs, de áreas de saúde, conosco no Teatro do SESI nesses dois dias. E teve alguma percepção, alguns achados aí dessa atividade, desse encontro, que foram percebidos sobre esse tema da saúde mental? Sim, a gente percebe já uma constância, falando de saúde, claro, a saúde mental compõe essa saúde integral que nós falamos, sempre propomos a discussão para as empresas. A gente percebe já uma constância de três pontos ao longo desses três anos de evento. O primeiro é que a saúde precisa ser uma prioridade. Ela é de todos, ela é responsabilidade de todos, mas ela começa pelo indivíduo. Então, sempre surge muito entre os nossos palestrantes essa discussão da importância do autocuidado, de preparar as pessoas para fazer escolhas saudáveis. Então, 95% da nossa condição de saúde é atribuída a escolhas que nós fazemos, ao estilo de vida que eu adoto, às opções, os hábitos que eu tenho. A gente tem estudos que trazem que 5% são genéticos. Outra constância que a gente percebe que se mantém é a importância das empresas manterem na sua pauta estratégica a saúde. Por quê? Seja porque elas são impactadas bastante pelo custo, a gente se depara e vê todo dia os altos custos com saúde, com planos de saúde, diversos afastamentos, o impacto também dos custos que isso traz, de reposição, de perda de pessoas importantes, alguns custos invisíveis, então, o presenteísmo que a gente diz, pessoas que estão trabalhando, mas sem a sua condição total de produtividade. Esse olhar do cuidado, ele está cada vez mais presente nas empresas. Esse ano, o Conecta se propôs também a conectar duas pautas importantes das empresas, que foi o ESG e saúde. Então, ambos falam do cuidado. São práticas que devem ser adotadas pelas empresas. São práticas que preocupam as empresas, que impactam nas empresas, sejam nos seus custos, na sua imagem, na sua capacidade produtiva, mas ambos falam de cuidado, a importância do cuidado com o meio, com o meio ambiente, a importância do cuidado das relações, com o social, interno e externo, a empresa. A importância desse olhar para governanças, políticas de recursos humanos, cultura organizacional, as lideranças que têm um papel importante nessa identificação das condições de saúde também dos trabalhadores. E uma terceira constância que a gente percebe, e esse sim é um movimento que vem crescendo, é esse olhar sobre a saúde de forma integral. Então, quando eu digo que é importante as pessoas saberem, exercitarem o autocuidado, é importante eu saber se as pessoas conseguem fazer essas escolhas assertivas, se elas estão preparadas para isso, para se enxergar, para reconhecer o que é melhor, qual é a condição que ela está. E aí a gente fala muito desse olhar integral sobre a saúde do indivíduo, a saúde mental, para a saúde física, a saúde, até mesmo financeira, a saúde espiritual, tudo isso compõe e impacta nessa pessoa. Que meio é esse? Os vários fatores, e é importante também, uma vez que a gente passa muito tempo no trabalho, que a gente possa ter também essa preocupação das empresas. Então, muito oportuno esse debate, com certeza, agradeço demais a sua atenção, a gerente de suporte e operações estratégicas do SESI, a Lisiane Mendonça. Muito obrigada mais uma vez e uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Fernanda. Boa noite. E a capital gaúcha perdeu hoje um de seus políticos mais devotados. O ex-prefeito e vereador por 10 mandatos, João Antônio Dib, morreu aos 93 anos por complicações decorrentes de uma infecção urinária. O velório aconteceu no Salão Nobre do Passo Municipal. Sobre o caixão, com a esposa ao lado, estava a bandeira da cidade de Porto Alegre, a que ele dedicou toda a vida pública. João Antônio Dib nasceu no ano de 1929, em Vacaria. Veio para a capital estudar engenharia civil na URGS. No início dos anos 50, ingressou no serviço público e passou por diversas funções, inclusive secretário municipal. Foi eleito como vereador da cidade pela primeira vez em 73, a primeira de 10 legislaturas. Em 83, Dib se tornou prefeito de Porto Alegre. Foi o último gestor indicado durante a ditadura militar. Indicação do ex-governador Jair Soares, seu colega no Partido Arena, posteriormente progressistas. Esse homem deixa um legado para a cidade de Porto Alegre extraordinário. Ele passou em quase todos os cargos do município. Tinha uma vontade de viver e de trabalhar impressionante. Foi um prefeito indicado, um regime militar, mas ele nunca se comportou aqui de maneira autoritária, ditatorial, ou avançou sobre a Câmara. Ele sempre foi uma pessoa de muito diálogo. Foi um prefeito que fez, duplicou a Baltazar, duplicou a Manuel Elias, construiu 2.500 casas, botou água em lugares que não existiam, que eram proibidos por lei, porque não era regularizado. Ele mandou botar água sem regularizar, e eu conheci esses lugares e vi as obras que ele fez, e fico muito orgulhoso de ter sido o meu pai. Em 2004, presidiu a Câmara Municipal e entrou para a Galeria de Vereadores Eméritos. A experiência e o bom trânsito entre diferentes correntes políticas era uma marca que ele levou para o Legislativo, conhecimento que usou também como líder de governo na gestão de José Fortunati. Eu convidei para ser o líder do governo na Câmara. O pessoal ficou surpreso, eu era de centro-esquerda, ele mais à direita, mas era o cara que eu precisava para construir a governabilidade. Ele ficou um homem de diálogo, com posições muito firmes, mas sempre respeitosas. Ele ouvia o seu oponente, ouvia posições contrárias e procurava, com argumentos, convencer o seu adversário. Isso falta na política. Hoje as pessoas não discutem, não refletem, apenas se agrivem. Deixou a política em 2012, quando recebeu da Assembleia Legislativa a medalha do mérito farroupilha. Decidiu não concorrer mais por conta da idade e da crescente dificuldade de locomoção. utilizava a cadeira de rodas desde que levou um tiro durante o assalto aos 39 anos. Teve três filhos, um deles já falecido, e seis netos. O pai era um cara especial. Desde jovem me ensinou, um homem não fuma, não bebe, não mente, não rouba. E eu procurei fazer isso, que eu aprendi com ele a vida toda. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, decretou luto oficial de três dias. O corpo de João Dib vai ser enterrado no cemitério João XXIII, em cerimônia reservada à família, logo mais às sete da noite. No Adeus, certamente muitos amigos vão lembrar de um famoso bordão de despedida usado por Dib. Saúde e paz. Esse era o grande bordão que o notabilizou e que a gente guarda com muito carinho. E eu também tive a oportunidade de conhecer e trabalhar como jornalista e reconheço a lucidez, a gentileza e o respeito que o Dib, como a gente se referia a ele, tinha com os jornalistas e também com os colegas, como a gente acompanhava. Isso vai sim fazer muita falta. E nesta quinta-feira, o Rio Grande do Sul também se despediu de um dos seus maiores artistas. Luiz Carlos Borges morreu ontem à noite, aos 70 anos, no complexo da Santa Casa de Porto Alegre após cirurgia para conter um aneurisma de aorta. Considerado um dos maiores e mais completos da música gaúcha. A despedida de Luiz Carlos Borges foi hoje, no Teatro São Pedro. A família pediu que as imagens fossem de fora da sala. A esposa, os cinco filhos e demais familiares receberam o carinho de músicos, compositores, produtores, amigos de Borges, do palco e da vida. Meu tio, meu compadre, meu amigo, meu colega vai deixar um legado de cidadania, musicalidade. Foi um inovador da música do Rio Grande, deixou a sua marca com muita personalidade. Borges é um cara que sempre primou pelo companheirismo, pela coletividade, pela aprender com os mais jovens, também ensinar, essa troca. Então eu acho que fica o legado registrado já para a história do Rio Grande através da sua influência musical e principalmente como cidadão. Luiz Carlos Borges nasceu em Santo Ângelo. Começou na música de baile aos nove anos de idade quando com o irmão Antônio formou a dupla Irmãos Borges. Aqui na TVL contou nos 50 anos da Califórnia da canção nativa de Uruguaiana sobre o início da carreira solo e a paixão pelos festivais que nasceu com o segundo lugar com tropa de osso. Olha só a cheiura do Borges disputando com Telmo de Lima Freitas e eu sempre digo assim uma das grandes vantagens que eu tenho na minha caminhada musical é ter perdido com o esquilador. gado de osso que foi parte do meu mundo carro de lomba e trator de corticeira o meu bodoque e o banho no açude foram na infância minha vida verdadeira Sempre foi gaiteiro de mão cheia mas Luiz Carlos Borges era também formado em música pela Universidade de Santa Maria e se tornou uma referência como artista para muitas carreiras. O pai chegou na nossa casa e disse assim o Rio Grande do Sul tem um grande artista um dos maiores porque ele toca gaita muito bem ele toca violão muito bem ele canta muito bem ele compõe muito bem e escreve muito bem Luiz Carlos Borges A obra dele é maravilhosa e a gente tem que estar sempre sempre revisitando não só na gaita eu como gaiteiro os músicos violonistas cantores e tudo compositores então o legado do Borges é realmente o que nos conforta e que fica eu perco claro um amigo um querido amigo e a gente está triste acho que a classe artística toda o Rio Grande do Sul está muito triste mas essa obra maravilhosa está aí e fica aí para a gente Nós que vivemos muito compartimentados hoje tem as tribos que quase que não se comunicam e que às vezes até se digladiam o Borges transitou em todos os ambientes nos ambientes culturais nos ambientes políticos teve amigos talvez tão ou mais íntimos do que eu e sempre com a mesma generosidade eu brincava com ele que ele sempre que começava a tocar para além daquilo que ele estaria tocando ele estava tocando para reunir as pessoas agora em março ele esteve nos estúdios do Estação Cultura para divulgar a grande festa em que comemorou 70 anos de vida e 60 de trajetória musical e falou sobre esse convívio com os jovens e as diferentes correntes musicais eu faço de tudo um pouco e gosto gosto de mais o Rio Grande do Sul está se renovando o pessoal está estudando muito que é uma coisa muito boa e isso dá a qualidade na nova eu diria assim a nova música do Rio Grande do Sul porque está se renovando todos muito preparados o pessoal que está hoje na roda colocando música sabe o que está fazendo não está experimentando está fazendo as coisas com a consciência inclusive dos estilos musicais no aniversário dos 70 anos do Borges ele conseguiu fazer cara e eu penso agora isso a despedida dele pessoalmente se despedindo com um abraço dos amigos das amigas com gente que ama ele vai continuar amando a gente vai sentir muita saudade a gente não consegue sentir tristeza no momento que a gente para e pensa na história do Borges sempre ela vem com muita emoção sempre ela vem com músicas boas coisa de quem se despede mas para sempre fica entre nós com certeza fica né os nossos sentimentos então a família aos amigos e aos admiradores do nosso querido Luiz Carlos Borges e também do João Antônio Dib a gente encerra o Redação TVE de hoje com o Luiz Carlos Borges em uma apresentação exibida aqui pela TVE no programa Palcos da Vida na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil nós voltamos amanhã às seis e meia da noite Maria florão de negra pacácio negro na flor se negaciaram por meses para uma noite para uma noite de amor Maria florão de negra pacácio negro na flor sene sene